Eu tenho ouro no change Nica da lube no space Chame da 15 ou money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Nica da lube no space Chame da 15 ou money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Nica da lube no space Chame da 15 ou money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Nica da lube no space Chame da 15 ou money Que eu te vou responder Look, I got these hoes I got these hoes Taco no pose Taco no pocket Faço my show It fuck my hoe Fuck this pussy Look at my pocket Show the money Full de notas cash Fuck Versace Watch Armani I got the power like Elephant Rapper stories like enemies Todas as cadelas nos querem mer Tu fuma e beba eu fumo ui Chuva de champanhe We pop the butter cause we make this Sumo flow e candy causa febre Não compare porque eu to no true way Fumo bula com meus dogs Muita pira muito tops O que rappers tu do copo Sete divas no meu copo You baby that a suck iPhone 8 no pocket Tanto barulho no drop Ta para seco so rocks Eu tenho ouro no change Stricka da Gucci no space Chame que tu ou money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Stricka da Gucci no space Chame que tu ou money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Stricka da Gucci no space Chame que tu ou money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Sneaker da Gucci no space Chamo que tu é um money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no chains Sneaker da Gucci ou da Vans Todos dias e fim do mês Gaste o mano com minha gang O blues é escuro só pra disfarçar Em todas as esquinas eu tô a blizzar Não igreja não faz me encontrar A tua boa só ajoelhar Relógio é caro não é da Gucci É dar money essa pussy Eu como todo tipo sushi Como bitch tipo food Maduni com minha gang Sou ma lenda Van Damme Tu faz o bitch na ma dame E ta safe que se dane Isso vende longe de sua culpa do meu pai Te obite é muito off Eu adoro que o gai food sem stack off Mas eu sou a guerra do Dubai Mato niggas com golpes Eu sou um samurai Eu sou uma raça Não fala muito rara cala Daqui são armas só a bala Sou popular tipo empala Com uma barra te dou aula Tantas bombas eu lancei Devo ser Pyongyang Tantas cricas eu quelei Devo ser NGA Young Eu tenho ouro no change Sneak da lube no space Chame da 15 o money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Sneak da lube no space Chame da 15 o money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Sneak da lube no space Chame da 15 o money Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Sneak da lube no space Que eu te vou responder Eu tenho ouro no change Sneak da lube no space Eu tenho ouro no change Ficou 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 Obrigado.